O encontro dos ricos, sabe o que tem? O encontro dos ricos, eu fui lá. Nossa, é os mais ricos do mundo. Não, não, eu fui no encontro chamado Encontro, é o encontro que se reúne os empresários do mundo inteiro. Eu fui lá pra falar da fome. Da hora. Fui lá, dia 25 de janeiro de 2003. Aniversário de São Paulo. Aí quando foi em junho, o Chirac me convida pra enviar. Ô menino, se coloque no meu lugar. Coloque. Você chega lá, tá numa sala de vidro assim. Numa sala de vidro, eu olho. Tá lá Bush. Tá lá Tony Blair. Tá lá o presidente da Itália. Nossa Senhora. Tá o rei da Arábia Saudita. Tá o primeiro-ministro do Japão. Tá um monte de gente, eu falava... Tava o Chirac. E eu tinha que entrar. Aí quando eu fui entrar, eu tinha um intérprete. Aí eu falei, porra, como é que eu vou entrar aí? Eu não sei falar uma língua, mal e mal português. Como é que eu vou entrar? Aí o cara falou, eu não posso levar intérprete. Ai, cara. Você não imagina a dor de barriga que me deu, cara. Aí é foda. Já teve dor de barriga de medo? Já. Então, você sabe como é. Então, eu falei, eu vou entrar lá. Uma vez num quadro. O cara falou assim pra mim, ô Lula, não tenha medo não. Quando chega lá, tem aquele aparelho de escuta. Você logo meta aquilo no teu ouvido. Que tudo que você vai lá vai ser transmitido. E tudo que as pessoas falavam, você vai ouvir. Ah, rapaz, acabou meu medo. Mas não dá um atrasozinho assim, você não fica meio bugado? Não, não, não. Não, não é da hora. Não, é tradutor simultâneo. Rápido. E aí é da hora. Aí quando eu cheguei lá, comecei a olhar pra cara das pessoas. E eu... Foi a primeira vez que eu fui. Pô, era gente muito importante, cara. Tudo aquilo que eu via na televisão aqui, sabe? Tudo aquilo. Presidente Bush, presidente Chirac, presidente não tem muita coisa e tal. E o Lulinha lá no meio. Sabe? O Lulinha de Gareuns lá no meio. Sabe? Você fica inibido, você fica com vergonha. Fica deslumbrado, né? Rapaz, e eu comecei a pensar. Olhar pra cara de cada um deles. Eu falei, ó, quem desses caras aqui já passou fome? Ninguém. Você perguntou? Quem desses caras aqui já trabalhou no chão de fábrica? Ninguém. Quem desses caras aqui já viu dentro da sua casa um metro e meio de água? Com rato tentando se salvar, com barata tentando se salvar, com merda boiando em cima da água? E você tem que ficar levantando pra levantar a refrigeradeira, levantar fogão, tirar sua mãe da casa. Quem desses caras já viveu isso? Quem desses caras já passou fome? Eu falei, ah... Eu aqui sou mais eu, sabe? Não é ele que tem que falar comigo, é eu que tenho que falar com ele. E foi assim, foi assim que nós ganhamos o respeito. Eu tenho certeza, eu agradeço muito a Deus, de que essa gente me respeitou pelas coisas boas que nós fizemos nesse país. E eu só fui respeitado porque o povo brasileiro acreditou. Porque não é fácil, eu acho que esse povo teve muita coragem. Um pião, votar num pião igual ele pra ser presidente. Você não tem noção como é que foi a minha primeira noite no Palácio Alvorada, cara. Você deita de barriga pra cima olhando pro céu e você fala, pô, e se eu não der conta disso aqui? Como é que... Eu imagino. Bicho. Doideira. O presidente do Brasil, ele consegue ter uma folguinha? Ele consegue falar assim, ô mano, na moral, hoje eu vou fazer um churrasco? O Bolsonaro tem todo dia. O Bolsonaro faz motocicleta todo dia, faz cavalgada todo dia. A única coisa que ele trabalha é pra fazer fake news pra contar mentira. Ele conta cinco mentiras por dia, um outro filho conta seis, o outro conta sete, o outro conta oito. Então, a carga de mentira é uma loucura que eles contam. Mas ele não é de trabalhar muito. Ele não é de trabalhar muito. Então, não tem folga. Eu não tive folga. Não tive folga. Eu vou te contar uma história. Eu tirava dez dias no final do ano pra ir numa casa de praia que a Marinha tinha em Nema, na Bahia. Eu ia lá nessa casa, na Bahia. Mas você vai com a quantidade de segurança, cara. Você entra na água... Você não fica à vontade, né? Não, você entra na água, ele entra atrás. Não fica encostado a você. De sunga? Daqui a pouco você vê, tá um segurança de lado nadando. Tá outro, tá outro. Ah, é um inferno, na verdade. Você não tem liberdade. Eu passei oito anos, oito anos, presidente da República, em que eu ia pro Palácio às oito, saía das oito, ia pra casa, sabe, de domingo em casa, sabe? O Estuquinha acompanhou isso. A maioria das vezes era na minha casa. Por que que eu não saía? Eu tinha medo de fotografia. Eu sempre tive medo de, sabe? Tem muita gente maldosa. Tem muita gente... E eu não queria me expor. Eu tinha uma obsessão. Obsessão de acertar. Eu pedia a Deus todo dia. Eu não posso errar. Qualquer um que erra, não tem problema nenhum. O cara errou, todos já erraram. Ninguém faz nada por esse povo. Então, volta pra cá, vai pra Paris, passa oito vezes em Paris. O outro vai pra Nova York, dez meses em Nova York. O outro vai pra Londres e escreveu um livro. Eu não. Eu tinha que votar pra São Bernardo do Campo. Eu tinha que votar a 600 metros da Volkswagen. Eu tinha que ouvir os companheiros do sindicato fazerem discursos e xingar o governo. Então, eu não podia errar. Então, eu tinha uma obsessão. Você sabe quantas conferências eu fiz pra fazer as políticas do governo? 74 conferências. Nossa. Quando você encontrar com o LGBT, eu fiz encontro nacional de LGBT. Eu fiz encontro nacional de catadores de material ser reciclável. Durante todo o meu mandato, dia 22, se você quiser ir, tá convidado. Vocês dois. Aonde? Se vocês quiserem ir, eu vou fazer o Natal com os catadores de papel e moradores de rua aqui em São Paulo. Durante os oito anos que eu fui presidente da República, eu vinha todo dia, 23 de dezembro, tomar café com eles. Eles apresentavam uma pauta de reivindicação. A gente levava. No ano seguinte, a gente atendia aquelas e eles faziam outra. Formulante todo o tempo. Eu topo. É por isso que a elite não gosta de mim. Porque se eu, ao invés de ficar com os catadores de papel, fosse no campo de golfe, colocava roupa branca, aquele lefão pendurado no bolso aqui, como eles fazem, sabe? Eles me adoravam. Mas então eu tenho orgulho do que eu fiz. Uma vez, eu levei o sem-teto lá pra Brasília, no Palácio. Nossa. Aí fizemos um ato. Quando eu dei a palavra pro sem-teto, o cara foi lá pra frente e falou, ô presidente, eu não preciso falar. Eu não tenho o que falar. Porque só o fato do senhor deixar eu entrar aqui dentro, eu já estou realizado. Aí eu lembrei de uma coisa, sabe o que eu lembrei? Eu fui em 94, convidado pra ver o Mandela, lá no Palácio do Mandela. E quando eu cheguei lá, o povo passava perto do Palácio e passava a mão na parede. Eu perguntei pro Mandela, por que o povo tá passando a mão na parede? Tá essa filha de gente. O Mandela falou, presidente Lula. Não, presidente porra nenhuma, não era presidente, era só Lula. Ele falou, ô Lula, ô Lula, é o seguinte, esse povo não podia encostar a 10 quilômetros daqui. Esse povo era massacrado. Agora que eu cheguei aqui, eles podem vir aqui, se quiser entrar aqui, entra aqui. Eles ganharam liberdade. E esse cara me deu essa lição. Falou, Lula, eu não quero falar. Só o fato de eu entrar aqui dentro, eu já estou realizado. Porque a palavra correta não é governar, você tem que cuidar do povo. Pra que você é eleito? Pra cuidar do povo. Sabe, vocês dois têm a missão de cuidar da mente das pessoas que ouvem vocês. Sim. Sabe, vocês sabem disso. Vocês têm mais responsabilidade do que vocês pensam que têm. Porque o que vocês falarem aqui, sabe, vai bater na cabeça de muita gente que gosta de vocês, que ouve vocês. Então, vocês têm que saber, sabe, que uma pitadinha de educação política, vocês podem dar todo dia para as pessoas como vocês. Então, vocês têm mais responsabilidade do que vocês pensam 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 que